A Câmara Municipal de Amarante e a Delegação de Amarante da Cruz Vermelha Portuguesa inauguraram hoje o Balcão Social nas instalações da Cruz Vermelha. Este projeto que surgiu no âmbito de um protocolo assinado pelas duas entidades visa dar resposta à comunidade mais carenciada do Conselho. Através deste serviço, os mais carenciados vão poder aceder a camas articuladas, cadeiras de roda, artigos de piericultura, nomeadamente cadeiras, vestuário, calçado, brinquedos e géneros alimentares. A Presidente da Delegação da Cruz Vermelha de Amarante, Eugénia Moura, referiu que o Balcão Social já existia, mas que saiu mais reforçado e que tem à volta de 150 famílias carenciadas no Conselho. Está reforçado porque a Câmara não que nos desse material novo, mas tínhamos material que estava degradado e a Câmara fez o favor com os seus trabalhadores e outros mandando arranjar, ficámos com o material muito mais, ou seja, camas articuladas e cadeiras de rodas. Foi nisso. De resto já tínhamos. Pode encontrar, tem a impressão de tudo, roupa, calçado, textos, lar, alimentos, camas articuladas quando tem necessidade, cadeiras de rodas, caminhas para bebê, muitas vezes fraldas, produtos de higiene e bocinhos, temos tudo, minha senhora, tudo. O Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, referiu que Amarante, apesar de estar mais solidária hoje, sempre o foi e que trabalha em prol dos mais carenciados do Conselho. Amarante hoje está mais solidária, porque temos aqui à disposição de todos aqueles que precisam, mais um balcão. Um balcão em que as pessoas, num caso de uma necessidade, podem ter, têm aqui um espaço aberto para os poder acolher e poder dar uma resposta pronta logo na hora. E, portanto, está mais solidária, apesar de ser uma cidade que sempre foi muito solidária. Felizmente, eu aqui quero prestar um tributo a todos aqueles que, durante anos e anos, de forma desprendida e voluntária, têm feito um trabalho no terreno fantástico. Várias IPSS, aqui a Cruz Vermelha desde sempre, a Misericórdia, as próprias escolas que também têm feito esse trabalho. E, portanto, tem havido aqui muita solidariedade. Solidariedade, mas hoje, como diz e vem, temos mais aqui um espaço para ser ainda mais solidário. O Autarca referiu ainda que o papel da autarquia é auxiliar nas condições do balcão, na cedência de recursos humanos e de apelar ao Conselho à solidariedade. São vários. Um deles é ajudar nas condições. Muitas vezes as entidades têm alguma dificuldade em encontrar meios para poder, enfim, até fazer obras e, portanto, o município tem essa facilidade, assim como tem facilidade de poder alocar, caso seja necessário, também recursos humanos e, mais a mais, também promover e fazer, como ainda hoje podemos assistir, muitas entidades aqui presentes, muitas pessoas, no sentido apelar à sua generosidade e ao seu voluntarismo, que, no fundo, isto também funciona muito com base na solidariedade e no voluntarismo. E, portanto, o município ajuda também e contribui de alguma forma para que isso aconteça em maior escala. Criado o Balcão Social, espera-se assim dar resposta aos mais necessitados do Conselho e quem desejar ajudar esta iniciativa poderá fazê-lo através da oferta de bens que serão depois distribuídos pela população referenciada. Legenda Adriana Zanotto